E fala rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que já faz um bom tempo que tá acontecendo Mas eu esperei um pouquinho pra falar sobre ele Que é sobre esse tipo de comentário que eu vou tentar botar aqui na tela pra vocês Tem muito mais comentários desse tipo, porém, quando eu vejo, eu oculto o usuário aqui no canal E escuto todos os comentários, porque eu não gosto de ficar lendo isso Antes, não esquece de seguir eu no Instagram, Thiago Daniel Tix O Instagram tá na descrição, lá eu consigo dar atenção pra vocês, eu converso sobre o canal Então, segue lá Bom, eu sei pra esse assunto pra conversar com vocês, que eu já tava pensando há um bom tempo Só pra esclarecer algumas coisas e realmente conversar um pouco Eu já recebi muito mais comentários desse tipo Eu acho que já faz um ano e meio, dois anos, até mais, que eu gravo esse tipo de conteúdo Então, imagina só esse tempo todo recebendo comentários assim Claro que 95% dos comentários que eu recebo é positivo, mas sempre tem essa galerinha, né? Que ajuda a gente E assim, quando eu comecei a gravar esse tipo de conteúdo que eu gravo hoje, em relação a Portugal Eu já tinha essa ideia que ia receber comentários desse tipo Porque independente do local, seja lá onde for Sempre vai ter pessoa do bem e pessoa do mal Isso em todo lugar tem Então eu já imaginava um pouco que ia receber esse tipo de comentário Não tanto que eu recebo, mas eu já imaginava Cara, Portugal é um país maravilhoso, tanto que o meu conteúdo aqui é focado em Portugal E eu recebo muita crítica, às vezes, por isso, de brasileiro, de português Mas, cara, eu não me arrependo de nada do que eu fiz no canal até hoje Como eu falei, em todo lugar tem pessoa do bem e pessoa ruim Em Portugal, cara, eu já fiz muita amizade com inscritos Conheci muita gente de Portugal pela internet Que são pessoas do bem mesmo Que eu, cara, eu fiz amizade Porém, sempre tem essa galerinha desse tipo Que vem só pra comentar coisa ruim Só negativar, só Então, apesar desses casos, eu cada vez me apaixono mais por Portugal Não só pelo país, mas pelo povo também Como eu falei, tem muito amigo, eu fiz muita amizade na internet Então, apesar de tudo isso 95% do povo de Portugal Muita gente boa comigo aqui no canal Eu recebo muitos tipos de comentário pelo YouTube, pelo Instagram Que são muito bons Que, cara, ajudam demais a continuar Vocês perceberam, mais de um tempo pra cá eu diminuí a frequência dos vídeos Eu tô numa fase, assim, que eu tô tentando me encontrar de novo Então, é diminuir um pouco com os vídeos no canal E receber comentário positivo é muito bom Mas sempre aparecem esses comentários negativos aí Mas faz parte Como eu já contei em outros vídeos, cara Foi por acaso que eu comecei a gravar sobre Portugal Eu fazia react de bastante vídeos E eu fiz uma vez do Circásio E aí, do nada, apareceu muita gente de Portugal aqui E começou a me assistir Então, como eu faço react de pedidos Começou a ter muito pedido de vídeo de Portugal E aí eu conheci o YouTube de Portugal E eu não vejo problema nisso, cara Eu vejo muita gente comentando do Brasil, de Portugal Reclamando que eu gravo vídeo de Portugal E eu, cara, não consigo entender qual que é o problema nisso Tem muito youtuber gringo dos Estados Unidos Da Inglaterra, do Canadá Que faz vídeo do Brasil, cara Tem muito, muito, muito E eu sempre via esses caras de fora fazendo vídeo em relação ao meu país E eu falava, mano Por que que eu não posso fazer um vídeo Ou criar conteúdo em relação ao outro país? E Portugal, querendo ou não, é um país irmão É mais velho Pode chamar de país pai É mais velho Mas é um país irmão que eu digo por causa da língua A gente fala a mesma língua e tal Então, cara, eu não vi problema nenhum em começar a fazer vídeos sobre Portugal A galera gosta de... Então eu nunca vi problema de gravar vídeo em relação a Portugal Tem muita gente que comenta, assim, que os youtubers de Portugal Mesmo não dão tanta atenção, tanto valor Às coisas de Portugal E eu falo mais sobre aqui no canal Então, assim, eu não vejo problema nenhum Não sei o que que tem mal nisso Eu tô fazendo mal pra ninguém Tem coisa que eu falo errada aqui no canal Que eu erro E às vezes eu sou muito sincero Isso é o meu problema Porque às vezes eu falo mesmo que eu não sei de algo E a galera me critica Mas eu poderia muito bem mentir e falar que eu sei E no fundo eu não sei Mas eu não gosto disso Eu gosto de ser sincero E acabo recebendo, às vezes, uns comentários desse tipo Que, né, é complicado Mas é isso, então Eu só queria puxar esse assunto com vocês Porque o que eu queria falar realmente aqui É que independente do local Da onde for Da profissão Qualquer coisa Sempre vai ter pessoa boa E pessoa ruim, tá Independente de onde for Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Só queria conversar um pouco com vocês sobre isso Passar uma mensagem E até o próximo vídeo Como eu falei, cara Tô demorando um pouquinho pra postar E que eu tô passando umas coisas Não é coisa ruim, tá É eu me conhecendo melhor A gente sempre tá se conhecendo todo dia Então Tô nessa fase aí Por isso que eu tô terminando os vídeos Mas logo, logo eu volto ao normal E o canal volta, beleza Então até o próximo vídeo Não esquece de seguir no Instagram E tchau Tiago Nautix, segue aí